A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Música Música Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nina e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Olá, milho amigo! Venha conhecer a TV Giraminho 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Giramili Mili, milho beijos pra você Olá, milho amigos! Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, milho beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Joelho, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, vamos trazer tudo de novo Olhos, ouvidos, boca e nariz Oh, shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head and shoulders E aí 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 E aí